Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? É, mais um super vídeo no canal, o canal que mais cresce, sucesso total. O nosso tema de hoje é, sofre com a sua ausência, foi brincar com fogo e acabou se queimando de amor. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa que sofre com a sua ausência. Foi brincar com você e achou que não ia sentir sua falta, se arrepende, não está nada bem e vive essa dor aí nesse momento. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o mais conhecido da internet, é o 2198-655-6776. Muita gente participando aí das promoções, tá? E você pode ser mais uma também pessoa a participar, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários vídeos aí, várias pessoas aí conseguindo seus objetivos através do nosso canal. Muita gente aí participando e atingindo seus objetivos, tá? Tem vários vídeos de relatos de cliente aí no site, ok? No nosso canal. E o meu site é o ciganoigol.com.br Dicas de banho, orações e simpatias. Testados e aprovados. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, França, Venezuela, Argentina. Pessoal do Paraguai participando muito. Gratidão a todo mundo do Paraguai que está participando. Muita gratidão. E todo mundo do Brasil aí, tá? Que participa sempre. Bom, opção número 1 é a opção da Mãe Yansã, pessoal. Opção número 2 é a Mãe Yamanjá. Opção número 3 é a Mãe Yansun. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. Eu vou dar início para a nossa tiragem não ficar tão extensa, tá bom? Para você que escolheu a opção da Mãe Yansã, mentaliza. Mas mentaliza com calma, gente, mentaliza com calma, com amor, que funciona para muita gente, tá bom? Sem pressa, mentaliza aí que você vai conseguir o seu objetivo, tá? Escolheram? Então vou dar início para você que escolheu a opção número 1 da Mãe Yansun. Vamos ver quem é essa pessoa que sofre com a sua ausência, que quis brincar com você e hoje se arrepende. Vou fazer leitura para você que já foi casado ou casada, já morou junto com essa pessoa, tá? Mentaliza aí, por favor. E vamos dar início à nossa tiragem. Para você que escolheu a opção número 1 da Mãe Yansun. Para você que escolheu a opção número 1 da Mãe Yansun. Ai de paus. Essa pessoa, tá? É uma pessoa que você teve um relacionamento. É uma pessoa que vocês se gostavam. Muita gente aqui morava junto. Foi marido, mulher. Foi casado ou casada. Ou namorou sério. Essa pessoa tem muita paixão por você. Provavelmente sabe que você já ficou com alguém. Ou está ficando com alguém. E isso mexe muito com a cabeça dessa pessoa. Por quê? A maioria de vocês estão afastados desse ser humano. E essa pessoa hoje vibra um desejo muito forte de vir na sua direção ainda. É uma pessoa que sabe que vai ter que lutar para poder corrigir essa situação. Essa pessoa aqui entende que você é o ser humano que ele ou ela gosta, tá? E por isso ainda sente vontade de colocar uma aliança no seu dedo. Ou seja, sente vontade de ter uma reconciliação com você ainda. Essa pessoa vibra uma energia ainda de muito desejo sexual. Mesmo, mesmo com o distanciamento de vocês. Por quê? Muita gente aqui está afastada há bastante tempo. Outras pessoas, esse afastamento se iniciou agora, né? Mas independente da sua história, essa pessoa tem desejo por você. Se arrepende de ter brincado com você. Se arrepende de ter perdido você por uma certa imaturidade. Essa pessoa foi imatura ou imatura e se arrepende por isso, tá? Então essa pessoa vai agir. Essa pessoa não vai ficar parado mais como ficou esse tempo todo. Vai agir buscando essa reconciliação. Vai agir buscando ainda um momento de felicidade com você. Essa pessoa quer te reencontrar. Quer agir dessa forma. Tem por você amor, tem por você desejo. E acredita muito que pode ter ainda uma plenitude com você. Essa pessoa acredita que se te procurar, você também vai querer essa reconciliação. Então, preste bem atenção no que está sendo falado pra você. Pra você que escolheu a opção da mãe e a sã, a mãe e a sã traz pra você que você ainda vai ter um triunfo com essa pessoa. Se você que está vendo esse vídeo, você quer essa pessoa de volta na sua vida, essa pessoa vem e vocês podem sim reconstruir a história de vocês. Logicamente pra quem quer. Falo pra você, essa pessoa volta querendo amizade, volta querendo amor. Porque sofre com a sua ausência, tá? Essa pessoa não está nada bem. Se arrepende muito de ter se afastado de você. E vai se mexer a ponto de poder... Vai se mexer a ponto de poder resolver essa situação. Entendeu? Essa pessoa aqui acredita muito que se se mexer agora, vai sim resolver a situação de vocês. Essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que ainda vibra desejos, vibra vontade de estar com você. Quer ter um encontro íntimo, quer reviver momentos que vocês tinham. Essa pessoa vem sonhando com você, vem desejando estar com você. E por isso vai querer ainda te procurar, ainda esse ano, tá? Querendo reconstruir a história de vocês. Vai te pedir desculpa, vai te pedir perdão. Já planeja isso. Por quê? Hoje esse ser humano está com mais compreensão das coisas. Sabe o que quer, sabe o que deseja. Tem arrependimento na mente dessa pessoa. E essa pessoa não sabe que caminho seguir longe de você. Então essa pessoa vai buscar reestruturar a história de vocês, tentando sim apaziguar a vida dele ou a vida dela, que está de cabeça pra baixo, tá? Essa pessoa se arrepende muito de ter se afastado de você. Tudo deu errado na vida dele ou na vida dela. Falo pra você, essa pessoa vai te mandar uma mensagem querendo sim te agradar. Vai sim falar pra você o que quer e o que deseja. Vai abrir o coração pra você. Buscando ter uma estabilidade e buscando resolver um afastamento, um possível bloqueio, uma possível falta de contato que vocês estão tendo. muito porque hoje sofre com a sua ausência. A cabeça dessa pessoa fica a mil, pensando que você está fazendo várias coisas, pensando que você pode estar com alguém, entendeu? Então essa pessoa não quer mais ficar longe de você, não quer mais te perder. E essa pessoa vai lutar por isso. Ah, gente. Essa pessoa vai sim querer essa aproximação. E aqui, gente, é algo que acontece com rapidez. Pra você que já teve relacionamento com ele ou com ela. Essa pessoa hoje, hoje, está totalmente em aflição. Uma pessoa que está se lamentando e está com uma energia de derrota, tá? E esse ser humano precisa de mudanças na vida. E acredita que o melhor momento é esse, tá? Por isso vai te procurar. Não quer dizer que vocês vão voltar. Vai depender de você que está vendo esse vídeo. Agora, pra você que está conhecendo alguém ou já conhecia essa pessoa, e essa pessoa brincou com você, essa pessoa está te enrolando, não tomou uma atitude, essa pessoa está agindo devagar demais, essa pessoa está sofrendo aí com a sua ausência. Por quê? Por essa pessoa não tomar uma atitude, você acabou simplesmente se ausentando. Então, essa pessoa agora vai se movimentar. Serve até pra você que já teve uma amizade colorida, fica de vez em quando. Por fato de você ter se afastado, vai fazer essa pessoa se mexer. E até assumir o relacionamento com você, tá? Pra você que quer novo amor. Então, se você estava de uma paquera com alguém, estava conhecendo alguém, e essa pessoa não tomava uma decisão, Então, o fato de você ter se afastado um pouquinho, ou simplesmente esfriado também, vai fazer com que essa pessoa se movimente, demonstrando desejo, paixão, e até te convidando pra sair. Essa pessoa vem agora com foco diferente, vem com ambição, e vem aí realmente te surpreendendo aí, tá? Essa pessoa vai te procurar com muita criatividade, querendo iniciar um relacionamento com você. Vai ofertar aí uma estabilidade, vai ofertar aí momentos bons pra vocês. Eu vejo vocês entrando numa sintonia, e realmente acabando esse afastamento aí, momentâneo de vocês. Isso é pra quem estava conhecendo, ou já conhece, e fica de vez em quando, ou estava ficando, tá? Essa pessoa planeja agir de uma forma boa pra você. Eu vejo esse ser humano aqui se aproximando, com rapidez, pra você que escolheu a opção 1, da mãe, em Ansan. Vou revelar as possíveis 6 letras, do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, que sofre com a sua ausência. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você. Primeira letra, do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa, letra H. Segunda letra, a letra D. Terceira letra, a letra W. Quarta letra, a letra C. Quinta letra, a letra G. Sexta e última letra, a letra O. Do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, que sofre com a sua ausência, porque foi brincar com você, né, meu querido? Você não aguenta a brincadeira, você não sabe brincar, você se afastou também, essa pessoa está doida e doida. Coloque três vezes o número sete, e a palavra ativar, ativa a energia da mãe, e a sua vida. Salve, minha mãe, essa é para eu olhar. Se você gostou, participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico, meu WhatsApp, você já sabe, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é essa, por gravação de áudio, ou gravação de vídeo, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é www.ciganoigor.com.br Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, e deixe o seu like. Aqui não tem enrolação, tá, gente? Aqui é papo 1. Para você que escolheu, a opção número 2, da mãe e a manjar. Deixa eu beber água aqui, pessoal. Vamos lá. Para você que escolheu a opção 2, da mãe e a manjar, essa pessoa sofre com a sua ausência. Vou ler para você que já teve relacionamento sério, tá, com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já foi noivo ou noiva, ou namorou sério. Bom, essa pessoa sofre com a sua ausência, sim. Essa pessoa é uma pessoa que hoje pensa em você com uma energia de medo, né? Essa pessoa aqui está com o coração apertado ou apertada, está arrependido ou arrependida. Esse bloqueio, porque vocês estão bloqueados, não estão se falando. Eu vejo aqui que esse ser humano aqui está triste e sentindo sem saída, tá? Essa pessoa aqui sabe que fez uma grande besteira na vida dele ou na vida dela, está sentindo a sua falta, está sentindo aí que realmente pode ter estragado tudo para sempre. Por isso, esse ser humano vai se mexer. Por quê? Para que você não possa seguir sua vida adiante. Por isso, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, não conseguem levar a vida adiante. Essa pessoa prende a sua energia, essa pessoa fica pensando em você e, com isso, prende os seus pensamentos nele ou nela também. Essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem, te convidando para sair, te convidando para conversar. Por quê? Essa pessoa vai tentar resolver a história de vocês, tá? Essa pessoa carrega um arrependimento muito grande. Te largou, foi brincar com você, deu tudo errado, tudo virou, nada, nada está dando certo para essa pessoa. E essa pessoa vai te mandar mensagem ou vai te ligar te contando isso, tá? Querendo marcar aí uma oportunidade para vocês conversarem. oportunidade essa que vai deixar você com muita alegria. Por quê? Querendo ou não, você tem sentimentos por essa pessoa e também vai ficar muito feliz que está tudo dando errado para essa pessoa aí que tentou brincar com você e se deu mal, né? A espiritualidade trazendo para você essa grande vitória aonde essa pessoa vai demonstrar fraqueza. Então, quer dizer, esse ser humano vai demonstrar um arrependimento muito grande por ter se afastado de você, ok? Então, em poucos dias você vai ser surpreendido ou surpreendida por essa pessoa, ok? Então, a espiritualidade através da mãe Emanjá fala para você esse ser humano aqui é um ser humano hoje que vai te dar algum tipo de notícia que vai te deixar alegre. Essa pessoa vai comentar que está triste, está mal e está com remorso por alguma coisa que te fez, tá? Então, vai chegar essa notícia para você aí. Não tenha dúvidas. O As de Copas fala de uma possível reconciliação para vocês, de uma possível amizade voltando e fala também que você vai ser abençoado ou abençoado com essa graça, ok? Então, a espiritualidade manda te dar esse recado que você vai sim ter o que você tanto quer. Por quê? A maioria de vocês vem querendo essa oportunidade, tá? Então, essa pessoa vai te dar. A espiritualidade não brinca. então, isso chega para você em um período curto, tá? Pode aguardar que a espiritualidade vai te presentear. Muitos de vocês vão ter uma vitória que está sendo esperada há muito tempo. Uma vitória que vai fazer a diferença na sua vida. Por que eu falo isso? Porque o 4 de Paus fala muito claro que você vai ter uma grande vitória aonde você está esperando muito. Muito, muito, muito. É uma vitória que você está querendo que vai te trazer estabilidade, vai te trazer momentos felizes. Ocasiões inesperadas vão fazer você ficar muito alegre. Por quê? Não só no amor, gente, mas alguma coisa inesperada vai te deixar muito feliz. Vai ser uma recompensa e uma alegria muito grande para você, tá? Que favorece a sua vida amorosa como também favorece a sua vida financeira. Voltando para essa questão da pessoa, eu tinha que falar isso porque eu sigo que as entidades mandam, tá, gente? Voltando aqui para a tiragem, essa pessoa vai te surpreender. Vai te surpreender positivamente falando que quer voltar para a sua vida e vai te arrepender também... Meu Deus, só um minutinho, gente, espera aí. e vai te surpreender positivo também porque essa pessoa vai demonstrar fraqueza, vai demonstrar que depois que largou você a vida desandou e isso vai te deixar muito feliz. E o 3 de Paus fala de muita comunicação entre vocês, fala de uma renovação, uma possível viagem que essa pessoa vai fazer ou você vai fazer para poder encontrar essa pessoa. Fato é que a sua situação vai ser resolvida. Só não fique falando para os outros da sua vida, tá? Você está entrando num período de oportunidade de crescimento e o momento de você colher tudo que você plantou, tá? E mais uma vez, a mãe e a mãe já falam alguma coisa que você está planejando se concretizando, tá? No período curto de tempo. Para você que está casado, estava casado ou casado ou namorou sério essa pessoa ou foi noiva ou foi noiva, tá? Essa pessoa que está na sua vida e volta. Você não precisa aceitar essa pessoa, tá? Estou te comunicando que essa pessoa vem aqui nos seus pés implorando o seu perdão, tá? É o que a mãe já manda te dizer. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece ou já ficou com essa pessoa nada sério, essa pessoa sofre com a sua ausência, brincou com você. Deu tudo errado para essa pessoa também, tá? Essa pessoa aqui vai te surpreender. Essa pessoa aqui é um ser humano que hoje pensa em você com desejo, com vontade, tá? Sabe que está demorando muito para tomar uma certa atitude ou para tomar uma decisão. Então a mãe e a mãe já falam que essa pessoa estava bloqueada ou bloqueada por causa de alguma situação que passou e não tem nada a ver com você e por você ter se ausentado ter realmente dado um certo desprezo para essa pessoa ou furado o encontro alguma coisa assim essa pessoa vai te fazer um convite vai se movimentar essa pessoa agora vai mostrar para você que não vai ser mais lento ou lenta, tá? Vai mudar por quê? Porque essa pessoa tem desejo por você essa pessoa tem uma atração forte por você e vai se movimentar querendo realmente mudar a situação de vocês por quê? Porque essa pessoa sem você se sente abandonado ou abandonada, tá? E aí depois que essa pessoa te procurar total possibilidade de vocês iniciarem uma relação aí uma nova amizade ou uma amizade colorida um relacionamento mais sério quatro de paus fala de estabilidade de momentos felizes para você fala que você vai ter essa amizade e essa amizade vai para outro nível tá? Se for um triângulo em quateto essa situação aqui vai avançar essa pessoa quer algo mais sério com você vem sucesso e estabilidade para vocês aí vem uma renovação na sua vida essa pessoa sentando e conversando com você e dando início a algo que planeja de relacionamento tá? Você que quer um novo amor você vai viver esse novo amor aí é o que a mãe a manjar manda te dizer coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da mãe e a manjar na sua vida vamos ver as seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando caso não combine com a sua realidade não quer dizer que a tiragem completa não seja pra você mesmo que as letras não combine primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa a letra x segunda letra a letra v terceira letra temos a letra a quarta letra temos a letra e quinta letra a letra z sexta e última letra de hoje a letra n do nome sobrenome ou do apelido da pessoa que sofre com a sua ausência se você gostou se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e deixe o seu like seu like é muito importante vamos lá agora pra você que escolheu a deusa do amor a mãe Oxum coloque três vezes o número cinco a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum na sua vida mas não esqueça de participar da minha promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico meu whatsapp é o vinte e um nove e oito meia cinco cinco meia sete sete e meia resposta é dada no mesmo dia tá pessoal de nove horas dezessete horas eu sou o cigano ígua fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais pra você que escolheu a mãe Oxum coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar sofre com a sua ausência foi brincar com fogo e acabou se queimando vou ler pra você que já foi casada ou casado já morou junto já foi noivo ou noiva já namorou sério essa pessoa esse ser humano tá sofrendo com a sua ausência o quatro de copas fala que é uma pessoa que está com possível depressão não desapega do passado não te esquece de jeito nenhum sabe que você pode estar com ressentimento dele ou dela e essa pessoa tem muito arrependimento por algo que te fez quer resgatar o plano familiar que vocês tinham ou a família que vocês tinham essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você acreditando muito numa nova oportunidade uma segunda chance o nove de ouros fala que essa pessoa acredita que é um momento favorável para poder vir atrás de você porque não aguenta levar a vida que está levando essa pessoa aqui se arrepende amargamente de ter te traído traído não só com uma outra pessoa traído também pode ser numa outra situação qualquer mentiu para você é uma traição adapte o seu caso te traído essa pessoa aqui se arrepende por ter feito isso vai querer corrigir isso não aguenta mais ficar afastado ou afastada se a pessoa acredita que você também ainda possa ter sentimentos por ele ou por ela vai vir na sua direção não vai desistir enquanto não sentar com você e conversar dois de copas fala que essa pessoa vai buscar ter uma reconciliação com você essa pessoa pretende equilibrar as coisas pretende voltar a ter amizade com você para que dessa amizade vocês possam reiniciar um relacionamento com estabilidade numa estrutura real aonde essa pessoa pretende ser honesto ou honesta com você se arrepende muito 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 de tudo que fez tem muita paixão e acredita muito no reviravolta dessa situação ou seja amanhã o chum fala Deus adorou fala se você está bloqueado ou bloqueado ou afastado a situação parece que não tem jeito vai haver um reviravolta que essa situação vai melhorar essa pessoa vem nos seus pés tá pra você que está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve relacionamento sério você pode até ter ficado essa pessoa sofre com a sua ausência tá essa pessoa aqui entende que hoje hoje se arrepende por não ter agido com mais rapidez por não ter investido em você e essa pessoa aqui está chorando pelo leite derramado gostaria de ter mais uma oportunidade com você ou quer realmente ter essa oportunidade pra quem nunca teve e pra quem já teve essa pessoa gostaria de ter quer vir na sua direção acredita que é o melhor momento pra isso tá a sua ausência está doendo demais pra quem é triângulo com a teta ou quinta essa pessoa quer voltar a ter o que tinha com você e muito mais essa pessoa gosta de você vai tomar uma decisão e essa pessoa quer concluir isso tá eu vejo um crescimento amoroso entre vocês essa pessoa sente muito a sua ausência vai tomar uma decisão porque você você se ausentou isso é pra quem era um triângulo com a teta ou quinteto pra quem não é triângulo com a teta ou quinteto estava conhecendo alguém tá essa pessoa vai arriscar viver o relacionamento com você essa pessoa estava com dúvidas por isso que se afastou e agora que você se afastou você está forçando essa pessoa a tomar uma iniciativa e esse ser humano vai tomar tá muito porque gosta de você e quer você na vida dele ou na vida dela então essa pessoa que estava te enrolando estava devagar demais vai tomar uma posição o nove de paus fala que essa pessoa acredita muito também na possibilidade de você aceitar ele ou ela e vocês vão se iniciar um relacionamento aí em curto período relacionamento esse que de amizade vira amor de amor vai virar algo mais concreto tá possibilidade de morar junto de casar de ser noivo noiva com estabilidade com segurança é uma pessoa que planeja muito antes de agir e agora sabe o que quer então essa pessoa aqui vai te conhecer melhor vai se dedicar a você vai lutar pra conquistar você acreditando que vai ter bons resultados essa pessoa aqui vai te surpreender é o que a mãe Oxumanda te dizer vamos ver as seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa eu sou Cigano Igor sem enrolação direta ao ponto vou revelar pra você as seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa mas você já sabe né compartilha se inscreva no canal e deixe o seu like primeira letra do nome sobrenome do apelido desse ser humano temos a letra I segunda letra a letra K terceira letra a letra R quarta letra temos a letra F quinta letra a letra Q sexta e última letra de hoje a letra J do nome do sobrenome ou do apelido desse ser humano eu desejo que todo povo cigano abençoe a sua vida abra os seus caminhos traga prosperidade amorosa e financeira e saúde lembre-se gente à medida que você ajuda alguém você é ajudado trate os seus semelhantes como se fosse você e você vai agradar Deus os orixás vai agradar papai do céu Jesus Cristo não importa o nome você vai agradar todo mundo tá inclusive os orixás um beijo do cigano Igor gratidão a todos oi 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 Obrigado.